Você conhece todos os itens que são cobrados na sua conta de luz? A tarifa de energia elétrica que você paga todo mês é formada por vários custos. O de geração de energia, de transporte da energia até a sua casa e também custos que cobrem políticas públicas, chamados de encargos setoriais. Além desses, temos os impostos federais e estaduais ou distritais. Também pode ser incluído na sua conta de luz o custo da iluminação pública, aquela dos postes que iluminam a sua cidade. Mas nesta série de vídeos, vamos falar apenas de uma parte dos custos, os subsídios que são custeados por estes encargos. Eles não são criados pela ANEEL, e sim por meio de leis no Congresso Nacional. Eles são recolhidos por meio da conta de luz e repassados aos cofres públicos para implementar políticas públicas. De maneira simplificada, podemos dizer que política pública é um processo, com etapas e regras, que o Congresso Nacional ou o Governo Federal cria com o objetivo de resolver algum aspecto social, econômico ou criar incentivos para determinados grupos da sociedade. Alguns exemplos dessas políticas públicas para o setor de energia elétrica são a tarifa social de energia, benefício que é concedido aos consumidores que se enquadram em programas sociais do Governo Federal e descontos nas tarifas de consumidores para uso na irrigação e para aqueles que compram energias de fontes incentivadas, aquelas que ajudam a diversificar a matriz energética brasileira. Mas o dinheiro necessário para implementar uma política pública tem que vir de algum lugar, certo? Pois bem, todos os consumidores de energia elétrica contribuem financeiramente com uma parcela mensal para esses subsídios. Cabe destacar que os consumidores faturados pela tarifa social não pagam essa parcela nas suas contas de luz. Para dar transparência às suas atividades e garantir o direito dos consumidores à informação, a ANEEL desenvolveu o Subsidiômetro, painel que mostra todos os custos dos subsídios utilizados para compor o valor das contas de luz que os consumidores pagam pela energia elétrica que consomem. Para informações detalhadas sobre subsídios na tarifa de energia elétrica, acesse a página do Subsidiômetro. É seu direito ficar sabendo sobre o que está pagando.